Vamos só falar um pouquinho das BRs, para a gente fechar aqui o nosso papo? Claro. Nós já falamos sobre o vídeo do Jair Bolsonaro, então vamos colocar aí uma declaração aqui sobre os militares. Vamos colocar essa informação que eu dei mais cedo, Joel. Militares afirmam que não vão endossar protestos de eleitores bolsonaristas. Coloca na tela, por gentileza, Joel. Porque a gente, o que acontece? Hoje, depois do pronunciamento do presidente da República, os movimentos nas estradas federais, eles arrefeceram. Segundo o último boletim aqui da PRF, só para confirmar aqui para vocês, pegando aqui em tempo real, nós temos 30 pontos de interdição, quer dizer, aqueles pontos onde os caminhoneiros estão ali do lado, estão ali no acostamento, e dois pontos de bloqueio. concentrados basicamente na Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rondônia e Santa Catarina. Santa Catarina, que chegou a ter quase 100 pontos de bloqueio hoje, só tem, nesse momento, só tem quatro interdições e um bloqueio. Então, as forças armadas deram vários recados durante os últimos dias, dizendo o seguinte, olha, que o alto comando, os generais, os coronéis, não pretendem embarcar numa aventura golpista, né? Eles têm monitorado a situação, têm observado os protestos, eles reconheceram que, de fato, houve muita gente nas ruas, mas daí para você ter muita gente na rua, para você encampar um movimento golpista, aí há uma diferença gigantesca. E como, inclusive, já comentei ontem, alguns generais não concordam, de fato, com a vitória do Lula, mas existe a questão institucional. Quer dizer, não é porque eu não concordo que eu não vou cumprir a Constituição. Então, esse é o ponto, e essa é a diferença, né, Cláudio, que acho que a gente, às vezes, não consegue fazer, né, em que você, na briga política, você ali, no afã de criticar A ou B, falta essa virgulazinha que ela é importante, né? Não é porque eu não concordo que eu necessariamente vou desrespeitar a Constituição, né, Cláudio? Não, você não pode desrespeitar a Constituição, porque senão você perde a razão. É como eu falei, não houve vitória do Lula. Houve uma derrota mínima do Bolsonaro dentro de um sistema que escolheu uma opção, aí o contexto histórico disso vocês já conhecem, quem nos acompanha sabe muito bem. O fato é o seguinte, você teve, talvez você tenha agora uma composição de poder, de poderes, que signifique algum tipo de equilíbrio maior, né? Gente, não tem jeito. Olha só, preste atenção. O Lula, o Lula, vocês podem falar o que for, mas o Lula conseguiu se reeleger, conseguiu eleger a Dilma, a Dilma se reelegeu, depois foi empichada. Então, o PT conseguiu indicar nove ministros do Supremo. Se o Bolsonaro tivesse feito um governo regular, ele teria sido reeleito, já poderia indicar mais dois, teria indicado no final dos dois mandatos, quatro ministros do Supremo. Isso, eu estou citando a questão do Supremo, porque ela é frequente nos grupos bolsonaristas. Não adianta você querer, ah, vou fechar o Supremo. Não, você tem que ser inteligente o suficiente para fazer uma política que seja capaz de você, dentro do jogo democrático, ir mudando os personagens desse jogo para que se busque o equilíbrio, justamente a acomodação de diferentes visões de mundo, de país. Nós vivemos num país múltiplo. Nós, cidadãos, temos muito o que aprender com os nossos cidadãos, com os nossos vizinhos, colegas de trabalho, pessoas nas esquinas, em todo lugar. A gente precisa dialogar, a gente não tem que ficar olhando para o líder político, a gente tem que olhar para a gente mesmo, porque a política, esse sistema político, ele normalmente exclui o cidadão. O cidadão precisa se formar para poder combater, para poder fiscalizar, para poder, vamos dizer assim, buscar e cobrar dessas autoridades as promessas de campanha, o uso da máquina pública em benefício da própria sociedade, retribuir, retribuir mais do que retribuir, que se preste contas do que está sendo feito, porque quem sustenta essa máquina somos nós, pagadores de impostos. Então, os nossos impostos é que bancam essa farra toda. Dito isso, qualquer pessoa com um pouquinho de bom senso precisa entender que é jogando o jogo, com muita paciência, com muita inteligência, é que você vai ocupando esses espaços. Se houve uma jogada certeira nisso, novamente, foi a eleição de um congresso mais de centro-direita. Então, essa é uma jogada que foi importante, ela equilibra essa balança de poder e ela acomoda interesses de um imenso eleitorado. Ontem, eu falei com o Mourão e o Mourão, eu pedi para ele uma avaliação disso que está acontecendo, o Wilson, e ele falou assim, Cláudio, o meu sentimento é de frustração. ele diz o seguinte, que o problema surgiu quando aceitamos passivamente a escandalosa manobra jurídica que, sob um argumento pífio e decorridos cinco anos, anulou os processos e consequentes condenações do Lula. Aí, eu queria só fechar aspas aqui para eu comentar essa frase. O Mourão aqui está admitindo, anos depois, algo que nós sempre alertamos. Aliás, ficamos sozinhos alertando. E no momento que estávamos alertando sobre toda a manipulação que foi feita para se reabilitar o Lula politicamente, nós ficamos sozinhos defendendo isso. O próprio bolsonarismo nos atacou. O bolsonarismo nunca quis enfrentar essa questão nas ruas, nunca quis enfrentar essa questão juridicamente. Não tem um recurso, não tem nada que o governo ou que alguém, algum bolsonarista tenha movido para tentar restabelecer a verdade de todo esse processo jurídico. Então, o que aconteceu foi que, naquele momento, eles achavam, eles estavam por cima da carne seca, o Bolsonaro e o bolsonarismo, e achavam que seria até ótimo ter o Lula concorrendo. Seria fácil batê-lo nas urnas, né? Depois de tudo que a Lava Jato demonstrou. E foi o mesmo governo que desmontou a Lava Jato e que agora resolveu resgatar a Lava Jato na campanha. Então, gente, desculpem. Mourão, sinto muito, né? Agora é tarde, o leite foi derramado. Então, como eu disse antes, vamos olhar para frente. Eu ouvi hoje do Vital do Rego uma expressão que ele falou assim, o único jeito de a gente sair dessa crise, pacificar o país, é quebrar o retrovisor. É olhar para frente da estrada, para o horizonte, seguir adiante e esquecer o retrovisor. Então, assim, é uma forma de se encarar, é a forma como muitos deles estão encarando, e é assim que deve ser. Quando ele fala aqui, o Mourão fala, agora querem que as forças armadas deem um golpe e coloquem o país numa situação difícil perante a comunidade internacional. Não é, a questão não é ficar mal na fita da comunidade internacional. A democracia brasileira, ainda que imperfeita, ela não admite mais um regime de força, sem falar no contexto geopolítico mundial. Então, assim, é intolerável qualquer golpe, qualquer intervenção. O problema é que a intervenção militar, que era solicitada por grupelhos desde lá de 2013, ela acabou sendo insuflada pelo bolsonarismo, que não admite derrota dentro do jogo democrático. Então, a situação é que isso aí é choro de perdedor, choro de perdedor. Vamos engolir o choro, vamos fazer política, né? Aqui o meu conselho aos bolsonaristas, aqueles que ganharam, que terão, vamos dizer assim, ao pessoal da direita, que terá mandato, etc. Engula o choro e toca adiante. Inclusive, o Mourão disse o seguinte, está na hora de lançar um manifesto explicando tudo isso e dizendo que temos força para bloquear as pautas puramente esquerdistas, além de termos total capacidade de retomarmos muito mais fortes, retornarmos muito mais fortes em 2026. Precisamos viver para lutar no dia seguinte. Como dizia Churchill, na derrota temos que ter altivez e sermos desafiadores. Então, é isso. Não se admite o rompimento das regras. É claro que a gente alerta sempre e faz a crítica aqui para aquilo que a gente entende como desvios constitucionais. Muitas vezes você tem autoridades abusando do seu poder. Esse é o nosso papel de imprensa. Eu quero ter, continuar tendo liberdade para poder fazer a minha crítica. E é uma crítica que sempre terá um objetivo construtivo, porque o nosso objetivo maior é que vocês despertem a cidadania de vocês, passam a exercer a política a partir da sua cidadania, porque só assim vai melhorar o país, vai melhorar a sociedade. Se você esperar que vai entregar na mão do Lula, do Bolsonaro, de quem quer que seja, e esperar que as coisas se resolvam, então isso nunca vai acontecer. O Brasil vai continuar sendo o tal do país do futuro. O Brasil vai continuar sendo o tal do país 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 do país.